Amém Que caralho, que sim! O que é isso? Oba... Você sabe que é isso, não é? Não vou... Mas eu não vou recuadrar! É isso, mas eu não vou recuadrar! É isso, não vou recuadrar! Cadê que o bruxo era esse? De novo assim, vai! Meiaia, Cadiz! Agora... Vai! Eu acho que as coisasulinsem! Que tal? ganhas!" Anchora no partir! Que tal? Qurimenta-go excurra-lhe assim! Já! Vou sim! Assim! Supremo para o chão! Sim! Quais parar eles? Não é mais que um dos Não é mais que um dos Não é mais que um dos Eu acredito que tu mani me faria Eu tenho aspirações, sabe? Está bem Está bem Está bem É que eu tenho Eu não estou mais Eu não estou mais Eu não estou mais Eu não estou mais Oh, oh, oh!